Oi, bem-vinda. Oi, obrigada. Você é nova, né? Sou. Eu digo nova aqui? Ah, também, né? Ah, então você tem algo pra contar pra gente? Não, jamais. Eu tô aqui só pra ouvir vocês. Fala, fala. Tô sentindo que você quer compartilhar algo com a gente. Não, não quero falar nada, não, burro. Ah, conta pra gente, conta. Não, gente. Conta. Ai, tá bom, tá bom. Para, eu vou contar, tá bom. Oi, gente. Eu sou Carolina Bicinto. Tenho 19 anos. 19? Tenho 19 anos. Dólo deboche. Então, eu sou de Nilópolis. Sou de uma família conservadora. Meus pais super católicos me adoram. Eu sou viciada em comer coxinha. Eu amo comer coxinha, gente. E tô aqui, assim, me procurei sem querer, passando aqui na frente. Eu olhei assim. Ué. Ai, acho que eu vou bem entrar ali. Ai, eu entrei. Eu tô aqui, assim, pra falar as coisas, sabe? Porque nada na minha vida foi fácil, sabe? Ai, eu sofro muito, gente, sabe? Moro longe de tudo. E eu tô sofrendo de uma coisa que... Calma. Conta pra gente como foi sua infância na escola. Desculpa, desculpa. Ai, tu me assistiu lá no programa do Faustão? Que querem saber da minha vida e eu fico falando? Enfim. Ai, na escola eu era uma menina sapeca, sabe? Eu brincava muito de pique-bandeirinho na escola com os rapazes. Com aquele pique-esconde. Eu adorava me esconder e ficava assim. Botava os garotos atrás de mim, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de defender as pessoas. E aí eu falava pros meninos atrás de mim, assim, ó. Fica aí, fica aí. E ele ficava. Mas, enfim. Eu tô aqui pra falar de um problema que eu sei que vocês vão me entender. Eu espero. Então, assim, eu não tô me aguentando mais em casa. Os meus pais tão me trancando todo dia no roncó. O roncó é um quartinho escuro lá de casa que a gente tem. Que a gente é uma família muito religiosa. Aí tem um quartinho escuro pra botar de castigo. Então, aí ele me bota no roncó. Aí, sabe por quê? Assim, começou a passar dos limites. Eu comecei a ficar muito nervosa. Eu comecei a roubar dentro de casa, sabe? Pra poder. Meu vício. Ai, falei. Sou viciada. Eu acho que eu tô doente, sabe? E o que os seus pais acham disso? Ai, meus pais... Meus pais mandaram eu pra igreja me confessar. Aí eu fui me confessar com o padre lá da igreja de Nelópolis. O padre olhou pra minha cara, me repreendeu, falou assim... Tá maluca? E mandou eu embora. Aí eu fui correndo embora, sabe? Aí passei e vi um policial. Aí eu vi um policial... Fardado. Com aquele... Enfim, eu... Eu vi coisas que me interessaram. Aí eu fui do meu vício de novo. Sabe? Ai, eu tô muito nervosa, cara. Porque assim, não é fácil falar. Tá? E eu tô aqui pra confessar pra vocês. Ai, eu tô me tremendo toda. Ai, eu quero ir no banheiro. Eu quero fazer cocô. Ai, eu vou fazer cocô. Ou... Tem que falar? Tá, tá bom. Espera. Espera. Ai... Então, gente... Eu queria falar pra vocês uma coisa. Eu sou... Ai, eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou ter que ir no banheiro. Eu vou assombrir rapidinho. Fazer um pouco assim e volto. Calma, você vai conseguir. Vou fazer cocô ou vou falar? Os dois. Tá, eu vou falar. Se eu não me cagar antes. Mas tudo bem. Eu sou... NECA maníaca. Ai, falei... O quê? NECA maníaca. Olha, eu sou viciado em NECA. NECA, eu adoro NECA. Vejo NECA em tudo quanto é lugar. Eu falo em NECA. Eu fico nervosa. Já tô saindo. Aí eu... É NECA e coxinha. São duas coisas aqui, ó. Comigo. É uma delícia. E aí eu sou viciado em NECA. 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 E aí, todas as vezes que eu vou pra rua, a primeira coisa que eu olho quando o homem passa é a NECA. Depois eu olho a cara. E quando eu olho a cara e vejo que a cara é feia. Eu quero assim. Beijo. Ai, gente. Não posso ver uma NECA marcando que eu fico boida. Eu... Parece que eu vi um Walking Dead, sabe? Eu quero tirar um zumbi pra pegar aquela NECA. My precious. E aí eu fico nervosa. Nervosa quando eu vejo que eu tô lá, atracada na NECA. Entendeu? Eu acho que isso não tem cura. Eu tô aqui. Falando pra vocês. Porque eu quero que a gente saia unidas. Sabe? Unidas. Eu vou voltar. Porque eu quero me tratar. E dizer pra vocês que eu me curei. Que eu não vou gastar viciada em NECA. Pensar que eu tô vendo uma corta marcando ali. E eu acho... Ai, tô aliviada. Meu Deus. Parece que eu... Olha. Ai. Mas eu não vou mentir, não. Eu tô todo com uma NECA. Eu acho que... Ó. Ó. NECA. Tem alguém no banheiro. Hum. Balançando. Ai. Eu vou ter que ir lá. Ai, desculpa. Eu vou ter que ir lá. É. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá.